Boa tarde galera do nosso canal interativo Web Euclides Olha só que chuva boa hoje aqui Na nossa Euclides da Cunha Estamos aqui no bairro Urbis Bairro Populares Chuvinha boa Trovoadinha legal Deu aqui Coisa boa Olha a estrada aí como está De água descendo Isso faz pouco instante Mas chuva foi mais para essa região aqui Lá para o lado Sentido Monte Santo A chuva lá foi mais fraca Aqui é bairro Urbis Bairro Populares Chuvinha boa Olha aí Coisa boa A alegria do sertanejo é essa Deus e a chuva Quando cai Olha só como está bonito Maria Conceição Boa tarde participando conosco Olha aí Chuvinha boa aqui no fundo Aqui é barro Urbis Um pouquinho mais afastado Olha só a estrada Como está de água E está abafado ainda Continua abafado ainda Euclides da Cunha Bahia Silene André Luiz Compartilha o nosso vídeo aí galera Quero ver o seu apoio aí Lucas Eduardo participando conosco Deu uma risada aí Eu sei o que foi Vamos ver aqui Rose Mota Boa tarde amigo Boa tarde Compartilha a nossa live aí Muriel Silva Boa tarde aqui em Tucano Não choveu ainda Mas está muito calor Ivanildo Macedo Que coisa linda Jussara Silva Boa tarde Bom ver chuva na cidade que amo Pé da Andrade Oi boa tarde Boa Compartilha o nosso vídeo aí galera Quero ver você compartilhando aí As nossas lives Abel Miranda Chuva O sangue do sertão José Guimarães Santos Glória a Deus Amém querido É isso aí Chuva é muito bom né Ainda desce água ainda Né olha só Correnteza muito grande de água aqui Nesse momento A chuva passou Mas a água segue descendo né Compartilha a nossa live aí galera Ajude o nosso canal aí viu Compartilhe mesmo aí Olha só Você antenado aqui no nosso canal Interativo É Belclides hein Olha só É Rose Mota Coisa Coisa boa Chuvinha né Compartilha a nossa live aí galera Ajuda o nosso canal Cléia Andrade Alves Oi boa tarde Jéssica É Santos Aqui Em Lagoa do Oribicé Não tá chovendo José Carlos Boa tarde Olha o rapaz ali tá com dificuldade pra passar Ele vai se molhar Não vai ter jeito Tem que molhar o pé viu meu cabra Não tem jeito hein É Damiana Jesus Morena Flor Onde foi isso Lugar em Euclides Aqui é nas Populá Viu Bairro Populares Viu Bairro Populares Ivanildo Macedo Manda um vídeo aí Valeu meu querido Vamos jogar lá no grupo Tá chovendo aqui ainda Quer dizer Tá descendo água né Aroldo Pereira Brito Boa tarde Ivanildo Pereira Que lindo Ainda desce água aqui ainda Viu A chuva já faz um tempinho Que parou de chover Mas a correnteza é grande ainda né Cleia Andrade Amo É Essa vida Saudade Hoje eu moro em Feira de Santana Valeu Compartilha a nossa live aí galera Quero ver você compartilhando aí Viu Arnaldo Dias Chuvinha boa É não É a correnteza É a correnteza É Da água mesmo Não é rio Não chega a ser rio não Viu Aqui ó A gente tá aqui no Bairro Populares Olha só Tá vendo Ó Bairro Populares Olha só E essa correnteza Bastante de água aqui Tá vendo Que tá dentro da cidade Bairro Populares Compartilha a nossa live galera Chegamos a 63 pessoas ao vivo Vamos ver se a gente chega a 100 aí Compartilha aí Ajude o nosso canal aí Viu Olha só aí ó Ei Coisa boa hein É Tá Euclides da Cunha Tá precisando muito de chuva né É o sangue da nossa Euclides É a chuva Então compartilha a nossa live E participe aqui nos comentários Daqui a pouquinho A gente volta de novo aí ao vivo né Coisa boa né Olha aí ó Wesley Paixão Canudos Está nublado está nublado agora É Acho que vai chover mais Olha só o tempo como tá ó Acredito que vai chover mais aqui também Viu Acredito que vai chover mais aí Tá vendo Com certeza vai chover mais Olha só Estamos aqui no bairro Populares viu Wesley Paixão Choveu muito forte ontem A chuva está começando a chegar no nosso sertão né Graças a Deus E precisa muito de chuva né Compartilha a nossa live aí galera Quero ver você compartilhando viu Olha aí Coisa boa hein É isso aí galera Vou ali agora Botar gasolina na motoca Que acabou viu Agora eu vou ali Botar gasolina na motoca Que acabou Forte abraço a todos aí Viu Valeu Tchau